Vamos para a nossa leitura aqui, o que está acontecendo exatamente lá na CPI do 8 de janeiro. Ao vivo, o hacker da Vaza Jato fala a CPMI do 8 de janeiro. Walter Delgatti Neto presta depoimento ao colegial nesta quinta-feira, dia 17. O hacker Walter Delgatti Neto, conhecido por ter violado conversa de juízes e procuradores da Operação Lava Jato, presta depoimento à Comissão Parlamentar Missa de Inquérito sobre as manifestações do 8 de janeiro. Ele está diante de senadores e deputados federais desde amanhã desta quinta-feira, dia 17. Apesar de ter o direito de permanecer em silêncio durante o depoimento ao colegiado, Delgatti Neto passou a responder a perguntas feitas por parlamentares. O hacker poderia permanecer calado durante a CPMI do 8 de janeiro, conforme parecer do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Ele está acompanhado do advogado Ariovaldo Moreira. Delgatti Neto ficou conhecido ao cometer um crime cibernético. Ele invadiu grupos de aplicativos e mensagens Telegram que contavam com a participação de membros relacionados à Operação Lava Jato. O atual senador e ex-juiz federal Sérgio Moro e o ex-deputado federal e ex-coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, foram algumas das autoridades que tiveram conversas privadas violadas e tornadas públicas de forma irregular. Tal ação ficou conhecida como Vaza Jato e fez com que a Polícia Federal deflagrasse a Operação Spoofing. Delgatti Neto, o hacker da Vaza Jato, está preso em Araraquara desde 2 de agosto, dia em que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra a deputada federal Carla Zambelli. A corporação investiga a suposta atuação da parlamentar e do hacker na invasão dos sistemas de Conselho Nacional de Justiça e na inclusão de documentos e alvarazes de soltura fraudulentos no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Conhecido pelo mundo do crime cibernético pelo apelido de vermelho, Delgatti Neto já havia sido preso em julho de 2019 no âmbito das investigações da Spoofing. Está aqui, pessoal. E tem outra notícia aqui que eu queria ler para vocês sobre esse mesmo assunto. O advogado de Bolsonaro se manifesta depois de denúncia de hacker. Walter Delgatti Neto fez acusações contra o ex-presidente na CPMI do 8 de janeiro. Fábio Weingarten, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro no caso das joias, rebateu nesta quinta-feira, dia 17, acusações feitas pelo hacker Walter Delgatti Neto. O hacker presta depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro. Segundo Neto, ele se encontrou com Bolsonaro em uma reunião organizada pela deputada federal Carla Zambelli, na qual trataram de uma suposta invasão às urnas eletrônicas. Abre aspas. Desconheço quem tenha feito reunião individual com o presidente Jair Bolsonaro, cuja duração tenha sido de uma hora e meia, disse Weingarten. Mente, mente e mente. Em nenhum momento sequer cogitaram a entrada de técnicos de informática, muito menos alpinistas tecnológicos, na campanha de Bolsonaro. É muita gente tentando colocar holofotes e fogo. Haja bombeiro para reconstruir a verdade. Weingarten disse ainda que nunca houve grampo, nem sequer atividade ilegal, nem não republicana, contra qualquer ente político do Brasil por parte do entorno primário do presidente. Fecha aspas. A CPMI Neto afirmou que Bolsonaro pediu a ele para assumir a autoria de um grampo contra o ministro Alexandre Moraes, presidente do Supremo Tribunal... do Tribunal Superior Eleitoral, perdão. Em troca, receberia um indulto presidencial, o mesmo que beneficiou o ex-deputado federal Daniel Silveira. É aí que eu vou dizer para vocês que a narrativa começa a não fazer sentido. É aí que a narrativa realmente começa a arrefecer. Porque nesse momento, pessoal, o indulto presidencial dado pelo Bolsonaro ao Daniel Silveira já estava dando água, já estava indo por água abaixo. Entendeu? Quem, em sã consciência, ainda mais um cara minimamente inteligente como um hacker, ia falar assim, não, eu vou fazer, eu vou atacar o Alexandre Moraes se eu me dar um indulto depois? Quem, em sã consciência, faria isso? Ainda mais diante de uma eleição, em que qualquer pessoa minimamente inteligente e eles dizem assim, será que esse cara vai ganhar e vai me dar um indulto depois? Isso eu fui condenado depois da posse do outro. Como é que ele fica? Como é que ele vai me dar indulto como ex-presidente? Não faz o menor sentido essa fala dele. Ah, faz isso aí que depois eu vou te dar um indulto. Não faz o menor sentido. Na hora, no meio da reunião, o hacker tem que falar assim, mas ex-presidente, com todo respeito, primeiro, o senhor já deu um indulto e o negro já está derrubando teu indulto. Ponto número um. E é o mesmo cara que você quer que eu ataque, inclusive. É o mesmo cara que você quer que eu ataque, está derrubando o indulto que você deu. Então, você quer que eu ataque um cara que tem o poder de derrubar o indulto. O senhor está me dizendo que a garantia que o senhor me dá é o indulto. Ponto número um. Ponto número dois. Estamos aqui na porta da eleição. Daqui a pouco, o senhor pode ser que o senhor saia na eleição. E como é que faz? Como é que o senhor vai garantir o indulto depois disso? Então, no mínimo, o cara tem que falar uma coisa dessa. Na reunião. No mínimo, o cara tem que falar uma coisa dessa. Então, é aí que a narrativa, eu vou dizer para vocês, é aí que a narrativa começou. Toda narrativa tem aquele ponto de desarranjo. Ela pode ser 99% verossímil, acreditável. Tudo isso aqui, nada do que ele falou aqui é uma coisa assim. Até então, era a palavra de um contra o outro. Um falava, não, isso não é mentira. Outro falava, não, isso é verdade, sim. Então, assim, era a palavra de um contra o outro. Mas agora, nesse ponto, você fala assim, espera lá, mas essa fala aqui não está falando sentido, não. Essa historinha aqui não está casando, não. Está sendo muito incrível. Incrível no sentido de ver, difícil de acreditar. Diga lá, Valera. É, então, pelos dados que você levantou aí, especificamente sobre esse ponto, parece que o depoimento do Delgatti nesta CPMI visa estabelecer um padrão de comportamento de um suposto Bolsonaro que realmente já estava armando o golpe muito antes da eleição para toda a falácia atual dos atos do 8 de janeiro e tal fazerem um pouco mais de sentido, apesar de tudo que já foi levantado ali pela CPMI, que não corrobora em nenhum momento com isso. E, na verdade, se Bolsonaro quisesse dar um golpe, ele teria dado coisa que ele não fez. Entendeu? Muito pelo contrário, ele ficou quieto, ele ficou calado, muita gente pressionou ele, muita gente criticou ele. Entendeu? Por que não fala? Por que não fala? Não fala. Porque tudo que for falado será usado à elevada décima potência contra mim, inclusive dizendo coisas que eu não falei. Então, muita gente recriminou Bolsonaro e eu não. Eu sabia o que ele estava fazendo, estava se precavendo, ele estava se blindando. Mas esse depoimento... Eu vi um comentário aqui da Eloísa que disse exatamente o que você está falando. Se o induto não serviu para nada, nem para o Daniel Silveira, imagina para ele. E uma outra coisa que comentaram aqui, eu perdi o nome, aqui, a Elaine. Elaine diz o seguinte, ela certamente fez um acordo, está falando o que convém com quem ele fez o acordo. O que me chama a atenção também, Ítalo, é o que passou pela Carla Zambelli, pela cabeça da Carla Zambelli, de ter contato tão estreito com uma pessoa do naipe do cara ao tour da Vaza Jato. Ah, mas ela precisava de um mega profissional. Gente, tem um monte de hacker do bem aí. É fácil de encontrar, não é difícil. Se ela estava precisando de um tecnólogo dessa categoria, porque muitas vezes a gente precisa mesmo, tem um monte de hacker do bem que é conhecido pela sua trilha, pela sua caminhada de hacker do bem, que tenta invadir realmente empresas para trazer solução para essas empresas. Por que tinha que ser o Delgatti justamente o cara que ajudou na Vaza Jato, que foi aquela imundice de operação que nós comentamos aqui, inclusive, a respeito que a Paula Schmidt fez uma reportagem, escreveu um artigo absolutamente maravilhoso sobre o que aconteceu com acesso à informação de outros jornalistas dentro do The Intercept. Por que tem que ser o Delgatti? Ainda tem um contato íntimo, ainda oferece trabalho, ainda manda dinheiro, ainda assenta esse naipe de gente com o presidente Bolsonaro. Bom, se isso realmente aconteceu, agora nós vamos ficar sabendo, porque a CPMI, Ítalo, pediu a quebra, pediu a imagem das câmeras das dependências da presidência da república. Onde teria sido a tal reunião. E aí vai aparecer quem estava lá, quem não estava. O Delgatti reconheceu um coronel que havia conversado com ele, embora o Fábio Vasgarden esteja dizendo que não houve tudo. Mas, enfim, vai ficar bem complicado. O pior de tudo isso é a versão que vai ser falada na Grobe, na TV Goebbels. Isso é o pior de tudo. Porque, se você recortar e ajeitar na narrativa, meu amigo, qualquer afegão médio vai se convencer que o Bolsonaro realmente tentou dar um golpe. Pois é, não... Eu acho o seguinte... Bom, vamos lá, né? Eu acho que houve um encontro... Eu ouvi um encontro. Não necessariamente uma reunião. Eu tive um encontro com o presidente Bolsonaro, por exemplo. Tem uma foto, né? De que eu estou fazendo a arminha do lado dele lá no Palácio da Alvorada. E já digo para vocês, quem é que estava lá? Estava o Alan. Isso a gente foi fazer lá? Foi a primeira Páscoa da pandemia, em que não teve missa. A gente foi para a catedral para fazer... Para rezar, fazer... Para fazer uma reza, né? Em desagravo. E na sequência, o Alan ligou para o Bolsonaro. Eu falei assim, Bolsonaro, presidente, posso ir aí para o Alvorada para a gente poder dar... Só dar um abraço para o senhor na Páscoa e tal, não sei o quê. Ele disse, não, venha. Eu vou pedir para o pessoal liberar para vocês aqui na entrada aqui. Fomos lá e encontramos... Foi uma reunião que eu tive com o Bolsonaro? Não. Não. Sentamos, conversamos, tomamos um café, tomamos uma água, entendeu? Ele falou que num... É... Que ele estava achando que o plano dos governadores era quebrar a economia e botar a culpa na... Na... Na conta dele, né? É... Ele achou... Falando que o... Não estava com muita confiança em relação ao Mourão, né? Não sabia qual que era qual que era do Mourão. As palavras dele foram essas. Você não sei qual que é do Mourão, seriamente. Entendeu? Ele conversou um pouquinho sobre isso e tal, só que isso aqui durou 20 minutos a conversa. Tive uma reunião com o Bolsonaro. Não tive uma reunião com o Bolsonaro. Tive um bem com o cara. Encontrei o cara. Entendeu? Então, propriamente, o Bolsonaro, ele era um cara acessível. Como ele não tinha... É que tá, vamos lá. Como o Bolsonaro, ele não tem uma base organizada, entendeu? Ele era obrigado a encontrar pessoas no improviso. Isso é um problema de você não ter uma militância organizada. vai um petista qualquer e tentar encontrar com o Lula. Ele não consegue. Tem camadas que ele tem que percorrer pra conseguir encontrar com o Lula. Entendeu? Ele não consegue fazer isso. Hã? Muitas. Muitas camadas. camadas. E não são camadas propriamente de proteção do Lula. Simplesmente porque são camadas de organização mesmo. O cara tem que ser de uma ONG. O cara tem que ser líder de um movimento. Ele tem que ser não só quem. Entendeu? Ele tem que ter uma credencial. Entendeu? A esquerda, como ela tem uma organização institucional, ela consegue ter um credenciamento interno. Entendeu? Um credenciamento interno. Coisa que a direita não tem. Hoje eu faço uma página aqui. Entendeu? Direita, bolsonarista, unida, brasileira, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Começa a postar meme, posto meme adoidado, minha página bate um milhão de pessoas, aí pronto, a minha credencial é essa. Vou lá encontrar com o Bolsonaro. Entendeu? É dessa maneira. É no improviso mesmo. infelizmente essa é a realidade. Entendeu? Agora, e é isso que acontece. Provavelmente é isso que acontece. Eu não duvido que o Delgatti tenha se encontrado com o Bolsonaro. Não, claro que não. A doida, a doida lá, a Zambelli com certeza é doida. Se foi doida o suficiente para encontrar, para pagar a coisa para o cara, para contratar o cara, é doida o suficiente para levar o Delgatti lá para encontrar com o Bolsonaro. E o Delgatti vai falar o quê? Ah, a Zambelli está vindo aí. Bem ou mal é uma das deputadas mais bolsonaristas da Câmara. Ainda hoje. Entendeu? Ah, a Zambelli está vindo aí. Não, deixa ela entrar. Ah, tem outro cara aqui que eu estou encontrando com ela. Ah, deixa ela entrar também. A gente senta aqui e conversa. E é isso. Conversou, a gente conversou com o Delgatti ali. Entendeu? Teve essa conversa. Agora, vamos lá. Sobre as narrativas que estão sendo faladas aqui. Já apetei a primeira bandeirinha vermelha e já levantei já. Como assim? Ah, grampeio o Alexandre Moraes e vai dar bosta e eu vou te dar indulto depois. Você, oh, quem que é o trouxa daquele negócio desse? Se o Bolsonaro falou isso para o Delgatti Neto, né, o Delgatti Neto, no mínimo, dele que faz assim, ó, pera lá, calma lá. O Bolsonaro não ia falar um negócio desse, é óbvio, o Bolsonaro sabe fazer esse cálculo. né, se eu falar que eu vou prometer um indulto para o cara, o cara vai pensar, vai assim, pera aí, primeiro, o meu indulto, né, o Daniel Silveira já está dando água já. Ponto número um. Ponto número dois, o meu indulto o meu indulto pode, o indulto pode só poder vir, né, o trânsito julgado do negócio, do, do, do julgamento dele pode vir só depois, né, no próximo mandato, que pode não ser ele. Entendeu? Uma promessa muito, né, muito incipiente aí. Exatamente. A Patrícia Cordeiro disse assim. A Patrícia Cordeiro. Desculpa, queridos, quer dizer, desculpa, Bolsonaro recebeu ou não o hacker? Vou dizer para você, nós não sabemos ainda, mas eu estou dizendo para vocês, eu não duvido, não duvido que tenha recebido, por esse motivo que eu falei para vocês, porque o Bolsonaro recebe qualquer um, chega ali com alguma indicação, né, chega ali com alguma indicação, ah, porque deputado fulano está trazendo ele, né, vai encontrar o cara, entendeu? Ele esteve com o hacker, sim, essa reunião não foi escondida, gente. Exato, exato. Esse encontro não foi escondido. Agora, deixa eu só, deixa eu só, deixa eu só, a Carla Zandelli postou uma foto dela com ele nessa época, ah, encontrei na rodoviária e depois ele esteve com o presidente para falar segurança nas eleições, mas a narrativa que estão aplicando agora é algo completamente diferente. eu estive com o presidente duas vezes, a primeira vez já fui parar na capa da Globo, do Globo, no café da manhã dos influencers, eu, Paula Marisa, Bárbara do Te Atualizei, Mauro Fagundes, aquele povo todo, inclusive, Carla Zambelli e Biaquice, estavam conosco, estou lá eu na estampada na capa da Globo. Então, assim, o que nós fizemos nesse café? A gente tentou derrubar a República, a gente foi acertar dinheirinho para ele pagar para a gente que a gente nunca recebeu, até gostaria? Não, nós tomamos um café gostoso, batemos papo, conversamos sobre conjunturas do país, conversamos sobre o que estava acontecendo dentro e fora do país, conversamos muito sobre Trump. Foi um café da manhã, oba, oba. e a segunda vez foi na época da pandemia porque eu ajudei a produzir o Brasil vencendo a Covid, fui a produtora executiva daquele evento. E depois o presidente me recebeu no gabinete dele, fora da agenda, foi um abraço, um monte de choro, porque a gente chora, abraço, choro e foto e vídeo, só. Tchau.